Eu não sei por que sofrer Se essa vida sem você É só por a ilusão Dói no coração Eu não sei por que sofrer Se essa vida sem você É só por a ilusão Dói no coração Eu sempre vejo que eu vou por isso e espero Pra que eu possa dar carinho Nas horas que mantém as luzes que me façam feliz Pois hoje em dia é realidade Daria qualquer coisa, ter sempre felicidade Não há nada mais custoso neste mundo pesado Ser alguém se está solado, te abraçando, te pedido Conquistar seu coração É minha especialidade Eu quero te fazer feliz É minha finalidade Dois vezes para cansar Me pergunto e me dão Enquanto se perto de alguém Chega logo a solidão Não sei mais o que fazer Pois eu nasci pra você Sei de quem é minha vida É uma razão de viver Me sinto tão sozinho Eu sou muito solitário Pensando em você Comparado no tempo Sem saber o que fazer E agora estou aqui Reclamando os meus sentimentos E não sei o que fazer Para passar meu sofrimento O amor é tão bonito Quando não é ilusão Uma rosa é tão bela Sobre qualquer situação O amor é tão bonito Quando se é realidade Muita gente não entende O que é amor de verdade E quando se conquista Alguém de verdade Os nossos sentimentos É pura realidade Sei que todos dessa vida Já aprenderam o que é sofrer Deixa o amor sair do fundo Só você pode fazer Se o destino não ocorre Quando o de mim tirou você Sei que eu estava errado Sem você não sei viver A vida é tão bela Quando parte de a da dor E se puder amar agora Não deixe pra depois Eu não sei por que sofrer Se essa vida é sem você É só pura ilusão Vai no coração Eu não sei por que sofrer Se essa vida é sem você É só pura ilusão Vai no coração Não há nada mais gostoso Deste mundo pesadelo Ter alguém sem pra seu lado Te abraçando o tempo inteiro Conquistar seu coração É minha especialidade Eu quero te fazer feliz É minha finalidade Às vezes para dançar Me pergunto então E quando se perde alguém Chega logo a solidão Não sei mais o que fazer Pois eu nasci pra você Indiquei a minha vida Uma razão mais de viver Me sinto tão sozinho Preso em meus sentimentos Isso é força da vida Pois a vida é um momento Um momento de tristeza E outros dias unir Quando se menos espera Felicidade e alegria Eu não sei por que sofrer Se essa vida é sem você É só pura ilusão Vai no coração Eu não sei por que sofrer Se essa vida é sem você É só pura ilusão Vai no coração Eu não sei por que sofrer Se essa vida é sem você É só pura ilusão Vai no coração Eu não sei por que sofrer Se essa vida é sem você É só pura ilusão Vai no coração Eu não sei por que sofrer